Boa tarde, amigas e amigos do JC 24 Horas. Estamos começando o quadro JC Carona nesta quinta-feira. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado, muito obrigado a você que tem nos dado uma boa resposta por conta do acompanhamento a esse quadro que nós estamos fazendo diariamente, né? Graças aí aos nossos parceiros, Alvorada Veículos, SS Supersórios, também a Drogaria Multimédio e também ao Posto Eço São Cristóvão, a melhor gasolina, a melhor combustível de Floriano. Então, estamos subindo aqui a rua Fernando Marques, que bairro Caixa d'Água de Floriano. São 15 horas, 17 horas, 17 horas e 55 minutos nesse momento aqui na cidade de Floriano. Você vê essa movimentação, a gente escolheu esse outro percurso aqui para fazer até a cidade de Barão de Grajaú, onde nós iremos até a TV Tropical, daqui a pouco estaremos no Jornal da Noite. E queremos falar aí especificamente sobre três assuntos, falando sobre uma questão aí envolvendo o Floriano Shopping. Também vamos falar, é claro, do enterro, finalmente, né? O enterro de Eliane, que estava desaparecida, foi encontrada sem vida e o corpo estava para Teresina e chegou agora à tarde. O enterro foi realizado agora na tarde desta quarta-feira. Início de feri... Início aí, na véspera de feriado, né? Nós já estamos aí. Ah, e tem também essa informação aí de assaltos em série, gente. Olha, quatro farmácias, quatro drogarias foram assaltadas aí nos últimos quatro dias aqui na cidade de Floriano. Inclusive, há uma informação, inclusive imagens, de que um assaltante pegou uma moto e saiu fazendo esses assaltos em série aí durante o final de semana, desde sexta-feira para cá. Foram vários estabelecimentos alvo de assaltos, inclusive quatro drogarias, né? Uma panificadora, outros estabelecimentos, isso que ficou registrado, né? Uma situação complicada, mas pelo menos a moto foi recuperada, né? Mas o bandido assaltante ainda não foi. Nós já estamos chegando aqui nas proximidades, você está vendo, você vai ver agora o prédio da Agespisa de Floriano. Aqui no anel viário da cidade de Floriano, na avenida de Seu, Arco Verde. Você vai ter a oportunidade de ver já já o pôr do sol aqui. O carro vai ficar de frente ali ao pôr do sol e nós vamos... Você vai ver ali ao pôr do sol na cidade de Floriano nesse momento, pertinho das 18 horas. E nós estamos passando aqui nesse momento um percurso bem maior, um percurso mais extenso, mas como muita gente tem gostado bastante desse nosso quadro, né? E pedindo, inclusive, que a gente passe em outras ruas, né? E mostre outros lugares, a gente está diversificando aí esse percurso, né? A gente tem tido, graças a Deus, uma ótima repercussão e um ótimo... O que vale é a informação, né? Essa nova forma da gente dar a informação aos nossos seguidores, aos que seguem aí o JC 24 Horas, né? A nossa parceria. Bom, vamos fazendo a curva aqui, pegando o anel viário e subindo agora até o balão da TV Alvorada, né? Bom, vamos falar primeiramente sobre essa questão do shopping, né? Do Floriano Shopping. É uma questão polêmica, gente. Uma questão polêmica. Mas empresários, parlamentares, se envolveram nesse questionamento sobre o declínio do shopping, do Floriano Shopping aqui na cidade de Floriano. Esse shopping foi construído, parece que inaugurado, se eu não me engano, em 2017, ou em 2018, realmente ficou em uma parte um tanto quanto separada da cidade ali depois, apostando, inclusive, ali na movimentação econômica dos conjuntos, ali, o conjunto Zé Pereira, do conjunto Filadelfo, né? Existem muitos moradores ali, tem também ali o Meladão. Então, vários conjuntos habitacionais. Essa parte que tem o setor das universidades, da FAESP, da UESP, do IFPE, da UFPE, né? Então, é claro, a cidade se desenvolveu, cresceu para aquele setor, né? Na estrada que vai ali para Geromeia, Guadalupe, e o shopping se instalou ali, uma grande festa. Bom, muitos empresários apostaram, fizeram a sua aposta lá, e hoje o shopping se encontra em declínio, declínio econômico, né? Portanto, isso é reconhecido pelos próprios empresários que investiram. E a gente tem que dizer, olha, é uma iniciativa privada, é aquela história, iniciativa privada, toda iniciativa tem o seu risco, e esse momento atual é de preocupação por parte dos empresários que investiram ali. E aí, se apegaram com os parlamentares, foram até o Poder Executivo para saber o que era que poderia estar sendo feito. Entidades lojistas e empresariais também, foi quem essas entidades encabeçaram aí esse movimento. E algumas sugestões, através de uma reunião que aconteceu com parlamentares, algumas sugestões foram colocadas para a Prefeitura Municipal, gerou uma certa polêmica, e realmente é um assunto polêmico, porque, tendo em vista ser uma iniciativa privada, né? O poder público fica um quanto limitado. Mas o que se pediu nessa reunião, pelo que a gente pôde observar e acompanhar, foram iniciativas públicas no sentido de melhorar acessos, ver a questão de ônibus, ônibus coletivos, que pudessem estar melhorando ali a acessibilidade ao shopping. E também teve uma colocação não muito feliz, no sentido de fazer um desvio, por conta de que fica numa BR, talvez para sair da fiscalização. Acredito que foi um posicionamento tanto quanto infeliz ou que não se fez compreender, né? Mas, situações que, claro, em relação à acessibilidade e transporte público, tudo isso, eu acredito que o município tem, sim, condições de estar melhorando, assim como tem condições de melhorar outros setores também. E, sobretudo, é um empreendimento que, naturalmente, pela sua própria natureza, ele tem ali a questão da movimentação da economia, também a geração de vagas de trabalho, né? Então, eu acredito que todos que conseguiram um emprego e que, ou que sejam aquelas pessoas empregadas atualmente, estão torcendo, né? São várias vagas de emprego e o que se torce é para que essas vagas de emprego não diminuam na cidade que precisa se movimentar economicamente. Isso, então, gerou, realmente, uma certa incógnita perante a população, mas nós acreditamos que deverá haver aí um meio termo. Olha, a questão de mudança que foi colocada, inclusive, por entidades empresariais, mudança do centro administrativo ali para o shopping, olha, fica meio esquisito, né? Porque os negócios, as medidas de burocracia, as tomadas de decisões, elas devem ser realmente centralizadas na cidade, tendo em vista que, na cidade, as pessoas saem para resolver vários problemas, né? E vários assuntos e, é claro, que o centro administrativo sendo deslocado, centro administrativo, como foi colocado aí em uma entrevista, deslocado lá para o shopping, ficaria, eu acho, que em contramão. Fica aí essa opinião bem própria em relação a essa situação de deslocamento de centro administrativo para o shopping, eu acredito que não terá tanta viabilidade assim, eu acredito que, inclusive, não será aceito, né? Mas, bom, vamos esperar aí o que vai acontecer e qual é a solução que vai ser dada, né? Para que possam se salvar ali as vagas de trabalho ali naquela, na região do shopping, do Floriano Shopping, certo? Então, a princípio, é esse assunto. Depois, falar desses assaltos em séria, né, gente? Um absurdo, um rapaz tomou uma moto de assalto na sexta-feira e, quando foi, durante o final de semana, fez muitos, muitos assaltos, inclusive quatro farmácias. Essas farmácias estão sendo agora o alvo desses assaltantes. E aí, gente, é que entra essa preocupação, né? Você vê ali cada iniciativa com tanta dificuldade e aí o assaltante vai lá e faz, em um, dois minutos, ali, o limpo no caixa aí das empresas. Absurdo, né? Bom, já estamos aqui na BR-230. Agora é uma reta até a cidade de Barão de Grajaú. Quem conhece, né? Quem conhece, bem, sabe como é. Nesse momento aqui, horário de pico, viu? Muita gente, muita gente passando muito veículo, passando para cima e para baixo. Muita gente que mora em Barão de Grajaú, né? E trabalha na cidade de Floriano. É a hora de pegar o caminho de casa, né? E é por isso que, realmente, aqui o trânsito é muito grande, nesse momento. Tá certo? Já já a gente vai estar passando ali na ponte sobre o rio Parnaíba. E fica essa observação aí para você que sempre acompanha a gente aqui. E eu quero dizer, novamente, que aqui no nosso quadro eu não tenho condições de estar respondendo aí. As mensagens, eu quero dizer que fico muito satisfeito aí com as mensagens de boa noite, né? De todos, muito obrigado. É bom saber que vocês estão acompanhando. Eu, inclusive, depois do quadro que a gente desliga, a gente olha todas as mensagens. Muito obrigado a todos vocês, tá certo? E ficam também as sugestões. Vocês podem colocar as sugestões aí, o que a gente puder estar alterando, ajustando aqui nesse nosso quadro. E muita gente, inclusive, que mora fora aqui de Floriano, tem agradecido demais por estar revendo aí a movimentação na cidade nesse momento, né? Então, é, eu que morei muito tempo fora de Floriano, eu realmente... A cidade talvez tenha sido até por isso, motivado por isso, que a gente criou esse quadro aqui no JC 24 horas, tá certo? Então, você pode deixar sua mensagem, todas elas eu acompanho e também fico aberto aí às sugestões, certo? Bom, pessoal, e agora na tarde, chegou a Floriano o corpo de Eliane. Ela esteve desaparecida, né? A família estava nesse drama todo. Agora, é só tristeza. O drama da família, de, pelo menos, dar a Eliane um enterro digno, né? Pelo menos isso já se conseguiu. E hoje à tarde, ela foi enterrada. Um momento triste, muito clamor, né? Em frente à casa dos pais de Eliane. O Instituto Médico Legal liberou o corpo após haver a identificação legal, né? Inclusive, havia uma certa dúvida. Quem acompanhou o editorial do JC 24 horas, observou as explicações do coordenador lá do IML. Ele falando... Olha, gente, o pôr do sol aqui tá um espetáculo aqui de cima da ponte. Inclusive, o Rio Panaíba, vermelho nesse momento. Infelizmente, não posso mostrar. Eu vou... Depois, já disse... Depois eu vou ter que encontrar uma forma de mostrar isso aqui. Nesse momento aqui, para os florianenses e aqueles que acompanham aqui o nosso JC Caron. Porque é imperdível, né? Imperdível. Não posso mostrar, tendo em vista aí. Não posso tirar as mãos da direção, né? A gente não pode ficar desatento. Na estrada, né? Bom, pessoal. Então, como eu estava falando, um momento de consternação total. Não só da família, mas dos amigos. As pessoas ligadas. As pessoas que conheciam. Mesmo que superficialmente a Eliane não tinham muito contato. Mas sabiam, viam a Eliane uma pessoa alegre, sempre comunicativa. Nós lembramos, inclusive, da época que ela trabalhava no audio-vídeo Cidade, rapaz. Ali na rua São João. Ela trabalhava lá com tanta simpatia, distinção, alegria. E assim, a gente não sabe realmente os caminhos da vida, né? Infelizmente, uma morte tão trágica como essa, né? Infelizmente. Mas, bom, deixou o seu legado. Muitas amizades. É claro, a tristeza por parte da família. Mas, só Deus é quem pode explicar, né? Vamos agora aguardar o andamento aí das investigações. O IML deve aí ter um prazo para elucidação, saber se a morte foi natural, se houve qualquer uma e outra interferência, né? Mas, agora resta esperar. Bom, pessoal. Estamos já chegando aqui. Aqui próximo à TV Tropical em Barão de Grajaú. Queremos agradecer a todos vocês. Muito, muito obrigado aí por nos acompanhar. Muito obrigado aos nossos parceiros, Alvorada Vehículos, SS Supersórios, Drogaria Multimédia, que vende o medicamento mais barato aqui, o melhor preço de medicamento na cidade de Floriano. E, inclusive, com entrega em domicílio. Se você estiver precisando de medicamento agora, pegue aí o seu telefone aí da Drogaria Multimédia e faça o seu pedido. Tá bom? Você vai ter certeza que é o medicamento mais barato. Fica ali, né? Próximo à Justiça Federal, próximo ali à Receita Federal, próximo ao Centro Administrativo da Prefeitura de Floriano. Tá bom? SS Supersórios, tudo em acessórios, películas, tem faróis, frisos para veículos. Pode procurar ali na Bucaneto a SS Supersórios. E também, posto essa, o São Cristóvão, melhor gasolina. Eu sempre digo que a melhor gasolina é aquela que rende mais porque ela se torna mais barata, né? Então, é bom a gente não cair nessas propagandas de gasolina mais barata, porque termina pagando mais caro. Tá certo? Então, fechamos aqui mais um quadro. J.C. Carona de hoje. Muito obrigado aí por nos acompanharem. E a gente fica à disposição. Tá certo? Grande abraço a todos. Estamos chegando aqui. Aqui no balão aqui central da cidade de Barão de Grajaú, próximo ao Hospital Barjunas Lobão, em Barão de Grajaú. Um grande abraço a todos. Ótima noite de quarta-feira. Ótimo feriado amanhã. Feriado, Corpus Christi, né? Abraço a todos. Que Deus nos proteja. Saúde, muita paz. J.C. 24 horas. 24 horas com você.